O governador Pedro Taques reuniu toda a imprensa e os secretários da área econômica antes de sua viagem para a China e para a Alemanha. Existe uma expectativa muito grande de Mato Grosso conseguir renegociar uma dívida com o Banco Off América e trazer recursos novos para custeio e investimentos no Estado. Nós vamos à China, temos uma agenda muito forte e pesada na China, já começa agora no domingo. Para tratarmos de mineração, tratarmos de agricultura familiar, tratarmos de dinheiro para Mato Grosso, tratarmos de agricultura e fazendo prospecções de negócios com a China, inclusive sob internet, banda larga, nos municípios e distritos e também a respeito da ferrovia margeando a 158 do Vale do Araguaia. Na China será isso, seremos recebidos pelo ministro do Comércio da China, outras autoridades e teremos um grande evento, já tem mais de 100 empresas que participarão desse evento, um roadshow com empresários mato-grossenses e essas empresas, 100 empresas que desejam investir aqui. Esta ida à China está sendo construída desde 2016 com a vinda do embaixador da China em Mato Grosso. Ele passou três, quatro dias aqui em Mato Grosso, ele que está abrindo as portas depois que passou quatro dias aqui para que nós possamos fazer esses negócios. Aliás, em dois anos e dez meses passaram por Mato Grosso 33 embaixadores e cônsules para debater o comércio internacional. Na Alemanha nós teremos uma reunião com o Banco Mundial e na Alemanha a COP23. Em razão do nosso trabalho na COP21 em Paris, Mato Grosso já vai receber 17 milhões de euros. Já vamos trazer a ordem de pagamento desse dinheiro, não é algo para o futuro, já é agora. E participaremos da COP. São seis governadores da Amazônia Legal que lá estarão, junto com o ministro AD Meio Ambiente, para que Mato Grosso possa mostrar o que fez e o que ainda fará. 17 milhões de euros com a ordem de pagamento e conversar com o Banco Mundial a respeito da renegociação da dívida com o Banco of America, que foi feito na administração passada. Esses 17 milhões de euros para a agricultura familiar, a meio ambiente, Secretaria de Trabalho e Assistência Social, para que nós possamos cumprir o que apresentamos em Paris, o PCI. Produzir, conservar e incluir trabalhadores. Com relação à polêmica da emenda dos 126 milhões, eu conversei com o governador, houve uma reunião entre ele e o prefeito Emanuel Pinheiro. O governador deixou claro, está na mão da bancada federal. Essa é uma proposta que nós apresentamos à bancada, para que Cuiabá não tivesse prejuízo. Aliás, esse pronto-socorro e hospital em Cuiabá é do estado de Mato Grosso. Aliás, nossa administração, que teve a ideia de fazer esse pronto-socorro, estamos contribuindo com 50 milhões de reais. Quem vai decidir isso é a bancada, não está fechada ainda, porque eu não tenho a governança sobre isso. É um pedido que eu fiz e é a bancada que vai fechar. O Emanuel vai conversar com a bancada ainda, eu desejo isso, quero isso, 126 milhões de reais. Nós, com esses 126 milhões de reais, com o FEX, com a CONAB, com esse dinheiro da Europa, nós superamos esses dois meses.